Em 1958, tanto o governo dos Estados Unidos, quanto o da União Soviética daquele tempo, os dois queriam explodir uma bomba nuclear na Lua. Vocês souberam disso? Porque eles queriam provar que dominavam o espaço sideral. A maneira de provar isso seria explodir uma bomba nuclear na Lua. Posteriormente, os estrategistas dos Estados Unidos mudaram de ideia, porque uma coisa que eles pensaram é que, suponhamos que essa bomba seja disparada ou lançada, suponha que ela não atinja a Lua e é sempre possível que ela volte direto e acerte alguma parte geográfica do planeta. Então, eles meio que desistiram. Os russos desistiram. Era a União Soviética naquele tempo. Eles desistiram porque calcularam que, por não haver atmosfera, se você colocar uma bomba nuclear, a quantidade de poeira que vai subir é tão pequena e será tão breve que talvez não seja capaz de ser capturada pela câmera de uma maneira que impressione. Então, eles desistiram por essa razão. Mas vocês conseguem acreditar nisso? Eles queriam bombardear a Lua. Olá? Não tem ninguém para matar. Não tem ninguém para matar. O terreno não pertence a ninguém ainda. Mas eles queriam bombardear a Lua. Esse é um claro exemplo de como os seres humanos têm sido. A maneira como temos vivido aqui, não somos o pior vírus do planeta. Olá? Todos os dias nós matamos 200 milhões de animais no planeta em nome da alimentação. Muitos, muitos milhões de peixes e outras vidas aquáticas. Mais de 1,2 trilhões de peixes por ano e mais 72 bilhões de outros animais por ano. Para 7,6 bilhões de pessoas, vocês precisam desse tanto de comida? Não precisamos desse tanto de comida, mas estamos matando, porque começamos uma indústria. Hoje, tantos animais deverão ser abatidos. Não importa se você conseguirá comer isso tudo ou não. É assim. De 1970 a 2016, 68% da população de vertebrados foi exterminada. 68, sim. Esse número está correto, estou lhe dizendo. A essa altura, já são mais que 70%. 70% da população de vertebrados nós matamos em 50 anos. E uma porcentagem similar de insetos, minhocas e outras bioatividades que nós destruímos. Se ninguém mais estivesse observando, suponha que os gafanhotos, os gafanhotos estivessem dominando o planeta. Eles pensariam, este vírus, precisamos eliminá-lo de alguma maneira. Sim ou não? Pensariam isso ou não? Se qualquer outra espécie tivesse feito o que nós estamos fazendo com este planeta, nós não teríamos pensado em como eliminar esta espécie, fazendo o que fosse, envenenando a Terra, os bombardeando quimicamente com uma bomba nuclear ou o que for. Quando estamos dispostos a bombardear a Lua, apenas para provar que somos capazes de explodir algo lá fora, e queremos tirar uma foto. Quanta coisa não tem sido feita para fazer uma selfie? Pessoas estão caindo de pontes, pessoas estão sendo atropeladas por trens. Olá? Para tirar uma foto, para provar alguma coisa. Tudo isso porque um ser humano não sabe como ser. Ele tem que fazer. Se fôssemos outras criaturas, teríamos cérebro somente para fazer o que é necessário para nós, e isso teria sido bom. Até mesmo agora, se você removesse metade do seu cérebro, você seria uma criatura bastante segura. com um cérebro inteiro, se você não sabe como ser. Então, esse cérebro inteiro é um problema sério. Quando você tem um cérebro completamente desenvolvido, você precisa saber como ser. Caso contrário, esse será um instrumento perigoso. Sem saber como ser, sem ser consciente. As consequências serão terríveis. É só que, com exceção de nós, todos os outros sabem. Eu já disse isso antes. Há algum tempo, no Reino Unido e na Europa, surgiu a doença da vaca louca. Você se lembra disso? Então, duas vacas se encontraram no pasto inglês. Então, uma disse para a outra, qual é a sua opinião sobre a doença da vaca louca? A outra diz, eu não me importo nem um pouco, porque eu sou um helicóptero. Bem, nós esquecemos que somos humanos. Esse é todo o problema. Esquecemos que somos vida. E nossa vida está enredada com todo o resto. Sadguru, viemos para uma manhã espiritual. Você está falando sobre o meio ambiente. Não, não. Estou falando sobre espiritualidade. Porque o processo espiritual significa você quebrou os limites do seu eu físico. Uma vez que você quebrar as barreiras do seu eu físico, simplesmente tudo será você. Isso não é meio ambiente. Neste momento, meio ambiente e questões ecológicas estão no livro didático, na escola ou na universidade. O nosso senso sobre o meio ambiente e a questão ecológica tem que viver em nossos corações. Não em um livro didático. Isso só ocorrerá se você prestar atenção à vida.